Olá queridos, a paz seja convosco, um abraço do pastor Gilvan Marques, sejam todos bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso, a Ele eu tributo toda honra e toda glória nesta oração da noite, neste momento memorável, onde estamos no penúltimo dia desta campanha de curas. Eu não sei você, Deus tem me curado, tem me guardado, tem me protegido e tem me levado ao sucesso porque Ele tem me dado sabedoria. Queridos, eu quero compartilhar com você, hoje o texto é conhecido demais, Salmos 23 verso 4, esse texto diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Glória a Deus. Queridos, queridos, ainda que a morte se levante contra a tua vida, não temas, porque quando você passa por algo que você pode se defender, Deus te prepara para que você se defenda, lhe dando sabedoria. Quando você não pode se defender, é Deus quem protege, é Deus quem guarda. O texto diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está preparando algo para te abençoar após essa prova. Você está passando pela prova da enfermidade, talvez a prova da doença, talvez a prova da enfermidade na vida de uma pessoa que você ama. E tudo isso tem te trazido, muitas vezes, tristeza no coração. Vontade de parar, de desistir. Algumas vezes você faz questionamentos a Deus e pergunta por que você está enfrentando isso. Saiba que o que eu faço hoje tu não sabes, mas saberás depois. Esta palavra Deus falava no meu coração logo cedo, assim que eu me acordava. Tem momento que você não sabe o que Deus está fazendo, nem como Deus trabalha. Deus falou isso para Jó. Sabes tu como eu trabalho? Então, queridos, no momento mais difícil da sua vida, no maior problema, porque essa oração é para curar a sua vida agora. E essa palavra é para alimentar o teu espírito e te levantar desse momento de tristeza, depressivo, dessa ansiedade, desse mal-estar que você está passando agora aí espiritual. Deus é com você. Deus não te abandonou. Por mais que a voz do diabo tenha se levantado e diga, você vai perder. Você não vai ganhar. Mas o teu Deus, o Deus que eu prego, ele é fiel para honrar essa palavra que eu estou te dando agora. Se você crer, se você acreditar no que eu falo, Deus está falando com você e te dizendo, não pare, não desista, nem escute a voz que está mandando você dar cabo da tua vida. Deus é contigo e ainda que você passe pelo vale da morte, Deus não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Amém? Creia tão somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, amado, neste momento de oração, Pai, vidas começam a ser abençoadas. Senhor amado, vai curando esta pessoa que estava, Pai amado, aflita. Passou uma noite de muita angústia no coração. Está enfrentando um problema muito sério, preocupada porque vai passar pela mesa de cirurgia. Deus, tu podes mudar o quadro, mudar a situação. Dá vitória a essa pessoa agora, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro isso. Em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, diga muito obrigado, Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus, uma excelente noite para você. Te prepara porque vem surpresa nesse diagnóstico do médico. Deus é fiel. Amém?